Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Futebol DT galera, vamos para mais um episódio bem rapidinho, um palpite bem rápido sobre o jogo que começa já já entre Santos e Red Bull. Galera, a minha intenção era de gravar um vídeo com uma análise um pouco maior galera, mas aí tem que ser um palpite bem rápido galera. Hoje para RB e Santos galera, eu acho que vai dar em primeiro lugar uma vitória mínima do Red Bull, em segundo lugar galera, se eu tivesse o próximo, claro, um empate galera. Galera, o Santos tem dois desfalques importantíssimos, um um pouco menos importante que é o Cueva, que para um jogo contra uma equipe como Red Bull, que trabalha muito bem a bola, o Cueva é ótimo para segurar a bola, para tabelar, para fazer trocar de passes, talvez, trocar de passes galera, que não é um programa, talvez em outros tipos de jogo o Cueva não vá se encaixar tanto no Santos, para esse jogo seria uma ótima. E galera, o destaque do Santos na temporada foi a troca com o Dinamo de Kiev pelo Vitor Bueno, o Derlis Gonzalez galera, com a seleção paraguaia, e o Santos sem esse cara sofre muito galera. Outro problema do Santos é o excesso de faltas que o Pitú e o Alisson cometem, e galera, na bola parada o Pio, para quem não sabe, procurem aí galera, o lance de falta do Pio jogando pelo Fortaleza em 2016, narração espetacular do Jorge Igor, do esporte interativo galera. O gol na Copa do Nordeste, e galera, é um cara que bate muito bem, bateu duas faltas, uma principalmente muito boa contra o Corinthians, e tomou um cara muito perigoso nesse tipo de bola parada galera. Por outro lado, o Red Bull é um time que toma muito ataca, só que o Santos não é um time que contra-ataca bem, principalmente sem o Derlis Gonzalez, com o Rodrigo até vai galera, o Rodrigo claro é um cara rápido, pode dar velocidade, e não está em boa fase. E galera, o Santos, em casa esse ano, já deixou escapar vaga no mata-mata na sul-americana, galera, contra o River Plate do Uruguai, é um time que apesar de ter entrado com apenas três titulares contra o Botafogo, tomou 4x0, e isso aí de qualquer jeito psicologicamente afeta. E galera, o Red Bull que é um time, foi o líder do Campeonato Paulista, é um time bem interessante, hoje eu acho galera, que sai com resultado positivo. Primeiro, uma vitóriasinha mínima, segundo, né galera, se eu tivesse que apostar, a segunda ocasião, claro, até pela lógica matemática, seria empate, mas hoje eu fico mais, galera, realmente, então hoje eu fico mais com um favorecimento para o Red Bull galera. Eu acho que o RB, não sei se vai galera, eu acredito que o RB não vá tentar se defender mais, mas eu acho que seria uma boa, uma pressão no máximo média galera. O Santos, principalmente no jogo, o jogo mais decidido em detalhes, e esse é o tipo de jogo que é decidido nos detalhes, o Santos tomou vários contra-ataques do Itoano galera, na goleada por 5x1, e baralhas, correr, recuperando várias bolas, saindo rápido, Martinelli, Morato lá na frente galera, é isso no caso do Itoano, e eu acho que o RB tem que seguir esse estilo de jogo galera. marcar numa pressão média, recuperar as bolas, e galera, tenta atacar rápido, os zagueiros do Santos não vão bem em velocidade, o Aguilar, Felipe Aguilar com o Bieno, apesar de bom zagueiro, é extremamente lento, e o Gustavo Henrique também galera, pra mim, parece que ele fisicamente não está muito bem, então por isso galera, hoje o meu voto de resultado melhor vai para a equipe do Red Bull Brasil galera, principalmente por essas ausências de Derlis, principalmente o Derlis, e em segunda instância o Cueva. Valeu galera, valeu!